Nós sabemos que toda criança teia, nas manifestações clínicas, variam a intensidade e planos de tratamento. O que vem a ser isso, professora? Pai, você quer saber? Então, olha bem a seguinte informação. Nós temos uma criança que faz parte do espectro e que vai de leve, os prejuízos vão de leve a severo. Para cada criança, nós temos um plano de tratamento e que são individualizados. Nós não temos dois autistas iguais. Ah, mas o fulano faz assim, então vou fazer igual. Não, para cada criança autista existe um plano de desenvolvimento individualizado. Por quê? Porque vai atender as suas necessidades, as suas especificidades, ao seu potencial. Então, como vocês podem observar, não existe cura, mas existe tratamento. Então, como vocês podem observar, não existe cura, mas existe um plano de desenvolvimento individualizado.